Desde os protestos ocorridos na Avenida Paulista no último dia 31, um símbolo ucraniano tem sido o centro de polêmicas. Seria esta uma marca nazista? Apoiadores de Jair Bolsonaro foram a manifestação com bandeiras utilizadas por nacionalistas da Ucrânia. Uma delas traz as cores do estandarte nacional do país, azul e amarelo, e a outra o vermelho e o preto. Mas ambas têm algo em comum, o símbolo do tridente ao centro, conhecido como triso. O debate gerado fez com que a Embaixada da Ucrânia no Brasil emitisse uma nota na qual diz que o símbolo não tem origem no nazismo ou no fascismo. O embaixador Rostislav Tronenko alegou à rede de televisão CNN que o triso tem origem no século X e está presente no brasão de armas do país, sendo assim um símbolo nacional sem ligação a tais ideologias, em que a bandeira rubro-negra simboliza a luta pela independência. No entanto, o tridente que aparece no brasão de armas da Ucrânia é dourado sobre um fundo azul celeste, mesmo as cores da bandeira ucraniana. Já o triso branco sobre fundo rubro-negro é um símbolo do Pravi Sektor, ou setor direita, partido neofascista surgido como milícia armada e que aglutina diversos movimentos de extrema direita, inclusive alguns de orientação neonazista. As cores fazem referência ao exército insurgente ucraniano, milícia que lutou ao lado das tropas de Hitler e de Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial. Por se oporem à ocupação soviética, os integrantes do exército insurgente são considerados heróis da libertação por seus apoiadores. É este discurso que Tronenko endossa quando diz que a flâmula representa a causa da independência da Ucrânia. O líder do exército insurgente era Stepan Bandeira, representante de Hitler na Ucrânia durante a ocupação nazista, posteriormente assassinado por um espião soviético. O rosto de Bandeira é muito frequente nas manifestações organizadas pelo partido. A organização dos nacionalistas ucranianos, da qual Bandeira e seus milicianos faziam parte, rompeu com a Alemanha nazista em 1943, após indicativo de que Adolf Hitler não apoiaria um Estado ucraniano independente, o que não mudou os ideais de pureza racial dos seguidores de Bandeira. Em 2016, a Polônia passou a considerar Bandeira oficialmente um genocida. Estima-se que mais de 100 mil poloneses foram mortos pelo exército insurgente entre 1943 e 1944, em nome da limpeza étnica. Embora o embaixador afirme que ninguém na Europa tenha problemas com a bandeira usada pelo Pravi Sector, a torcida do clube espanhol Rayo Vallecano pressionou a diretoria a desistir da contratação do jogador Roman Zosulia por fotos com uma camiseta inspirada no símbolo do partido de extrema-direita e ao lado de imagens de Stepan Bandeira. O atleta foi chamado de nazista pela torcida e o clube não o contratou. Ainda no futebol, o croata Demagoy Vida bradou o lema Slava Ucraine, ou glória à Ucrânia, ao comemorar a vitória contra a Rússia nas semifinais da Copa do Mundo de 2018. O grito é uma identificação dos seguidores de Bandeira. Vida foi advertido pela FIFA, o que não o impediu de subir junto a colegas de seleção num palco com Marco Perkovitch, vocalista da banda neonazista Thompson. A contextualização sobre o símbolo do Pravi Sector nos leva ao outro estandarte, a bandeira Auri Celeste. Com as cores nacionais da Ucrânia, ela não tem relação direta ao nazifascismo, mas há um motivo específico para que o país do leste europeu seja tão reverenciado pela extrema-direita brasileira e de todo o mundo. Desde os protestos conhecidos como Euromaidan, que culminaram no golpe contra o presidente Vitor Ionokovitch em 2014, grupos neofascistas cresceram muito na Ucrânia, inclusive com membros no parlamento. Stepan Bandeira foi alçado à herói da independência e seu aniversário, 1º de janeiro, passou a ser feriado nacional. É a isto que extremistas de direita como Alain dos Santos, Sarah Winter e Eduardo Bolsonaro se referem quando falam que o Brasil deveria ser ucranizado. Podemos concluir que, das duas bandeiras, só uma é de fato um símbolo fascista, mas as duas são utilizadas para pregar fascismo. Apoio!